O Sporting voltou a marcar presença no Terreiro do Passo, no dia de encerramento do projeto Toca a Todos, uma iniciativa de angariação de fundos para o combate à pobreza infantil e que contou com a participação ativa do clube leonino. Foram vários os atletas e figuras leoninas que passaram por este recinto lisboeta ao longo dos três dias de evento. A última participação do Sporting neste evento foi um jogo de futebol, disputado em pleno Terreiro do Passo. O adversário foi a Fundação O Século, instituição de solidariedade social que também se juntou a esta causa. A ideia não era haver táticas, não era ganhar, a ideia era participar nesta iniciativa, que é uma iniciativa bastante louvável, uma iniciativa que nos toca também a nós, toca a todos e toca também a nós, Fundação do Século, porque obviamente estamos também, somos uma das muitas instituições de solidariedade social que trabalhamos para atenuar um pouco a situação de pobreza que existe no nosso país. Nesta partida solidária estiveram presentes alguns atletas da equipa B do Sporting Clube de Portugal. João Palhinha, Foucau Bo, Wilson Manafá, Liu Iming, Jorge Santos e Ryan Gold, bem como o técnico Francisco Barão. O modo para o jogo foi o combate à pobreza infantil, uma preocupação que ultrapassa origens, raças e nacionalidades. Luís Vilar, coordenador do desporto na Universidade Europeia e comentador da Sporting TV, recordou que alguns atletas leoninos também sofreram durante a sua infância situações de carência material, mas hoje são um exemplo para as novas gerações. Temos o caso do Nani, que foi um jogador que também nasceu e viveu inicialmente em condições desfavorecidas e depois de ter ido jogar para o Real Massama e para o Sporting Portugal, acaba por ir para o Manchester ganhar uma Liga dos Campeões e mostrar que muitas vezes não é o berço onde nascemos, a qualidade do berço onde nascemos, mas sim a atitude que está dentro do nosso coração que irá delinear aquilo que é o nosso dia-a-dia. No final da partida, os atletas verde e brancos estavam visivelmente satisfeitos por terem participado neste evento de solidariedade. Já os adversários do Sporting analisaram detalhadamente o jogo depois do apito final, com alguma emoção. É divertido. É divertido. É fixe. Experimentar coisas novas. São muito altos. Eu não consegui ver a bola. São muito altos. Olha, sinceramente, foi demais. Foi demais, mas não foi giro? Foi demais. E o melhor jogador e mais simpático é o Palhinha. É um enorme prazer tirar as nossas horas, as horas que passamos em casa para estarmos aqui ao lado destas crianças. Eu, por mim, ficava aqui muito mais tempo. Foi um enorme prazer estar aqui, poder estar ao pé delas e desfrutar deste ambiente com elas. Os Leões voltaram a fazer parte de uma ação de responsabilidade social e marcaram presença num dos eventos de engariação de fundos mais mediáticos de sempre. O projeto Toca a Todos conseguiu engariar mais de 200 mil euros entre os dias 3 e 6 de dezembro.